Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tamo junto e as nós voltando aqui para os trabalhos agora, tamo junto hein, apresentar logo a ferramenta que eu estou utilizando aqui ó, chegou a vez do Motorola Moto G42, isso mesmo, olha como é que ele tá aqui ó, vamos logo para o vídeo sem enrolação, então é necessário, como vocês sabem, como já falo nos meus vídeos, os motorolas a maioria, 95% tem que gastar a bateria, então vocês chegam nessa tela aqui e vão aqui usar minha conta alguma vez disso e aqui vocês vão forçar o uso da bateria, ou seja, chegou nessa tela onde pede a minha conta, toca aqui, digita qualquer coisa, digita qualquer coisa e vai avançar e fica aqui avançando aqui durante uns 10 minutos, entendeu? Gastar bateria, entendeu? para o Google o Google Play Service que poderá aparecer lá, ah se não aparecer, eu vou adesicar, então Oooh vamos para o vídeo logo Moto G42, já avisei, tem que ficar aqui gastando a bateria aqui, fica uns 10 minutos aqui ó papapaiipepepe pipi pipi poupá bom. Fica aqui, fica aqui, fica aqui! Eu já tô aqui um bom tempo já , eu acho que já dá. Qualquer coisa vocês voltam aqui gaste mais bateria, já falei vamos lá! Moto G42 Android 12 ou 13 Lo Loqueado, vamos aqui iniciar ignorar Desconectado com Wi-Fi já ignorar Moto G42 Estamos juntos aqui as fábias preparando o seu smartphone aqui chegou nessa parte aqui vocês vão aqui políticas e privacidade da Motorola toca aqui vamos fazer esse desbloqueio aqui do Moto G42 toca aqui sobre essa declaração toca uma vez, rola, rola, rola vai declaração da privacidade do site, toca novamente sobre essa declaração, toca aqui, rola, rola, rola aqui, suporte motorola.com toca aqui nos azulzinhos e vamos esperar carregar guardar, às vezes a internet aqui, aqui não apareceu o boneco se apareceu o boneco aqui pra você aqui já toca no boneco como aqui não apareceu, é só tocar aqui na opção de avaliação apareceu o boneco, toca no boneco aqui não apareceu, vou aqui em avaliação toca em avaliação, vai ficar aqui nessa tela branca, eu vou rolar, rolar vou rolar, 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 rolar os papapá eu vou tocar na opção aqui em azulzinhos em formato de um link aqui toquem aqui pronto, agora o boneco apareceu vai tocar no boneco bonito e gostoso toca nas letras vermelhas e aqui vocês vão ficar pressionando aqui o e-mail onde tá aqui o e-mail entre o e-mail papapai no e-mail aqui toca aqui ó compartilha rola aqui pra ver se tem alguma coisa não tem nada compartilhamos com mensagens compartilha com mensagem vai digitar a nova mensagem digita aqui qualquer número toca aqui na opção de 1, 2, 3 digita qualquer número e enviar pra qualquer número toca no fantasma toca no fantasma chegou nessa tela aqui vão enviar SMS vai lá papapá chegou aqui vamos tocar aqui ó no meio aqui tá vendo aqui no meio do lado do mais toca aqui nesse trequinho aqui toca nesse trequinho e vai tirar uma foto vamos tirar uma foto aqui tá vendo a câmera aqui ó vamos lá tirar uma foto tirei uma foto vou anexar anexar pronto o anexo foi pra cá eu vou tocar aqui na foto aqui mais uma vez tocar aqui na foto que a foto vem pra cá toco aqui e aqui eu vou na opção de compartilhar e agora eu vou procurar os papapá eu vou no Google pesquisa bonito e gostoso eu vou nos 3 pontinhos bonito e gostoso eu vou em políticas de privacidade prepara para receber lembrando que tem que gastar bateria usar sem uma conta enfim usar sem uma conta aceitar e continuar toca aqui nos papapás aqui ó aqui nesse quadradinho aqui toca aqui e vai novamente Google pesquisa e prepara digita aqui só recebe facial toca aqui na lupa digita só dá espaço recebe opa errei errei só errei só recebe facial toca pesquisa e toca vai em blog do Raposo terça-feira lembrando que tem que gastar bateria logo no começo do vídeo eu falei rola 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 moto g42 eu vou aqui em open settings app toca vou verificar aqui ó moto g42 deixa eu ver com o android que ele tá papapá e pé 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 Android 13 então moto g42 Android 13 aqui open settings app e vamos verificar se eu gastei bateria suficiente eu vou aqui em bateria cadê a bateria bateria eu vou uso da bateria ó google pc tá aqui porque eu fiquei bastante tempo bastante tempo lá naquela parte lá fica uns 10 minutos lá forçando google pc google pc aparecer eu vou tocar nele eu vou desativar e vou desativar app ah se o seu se não aparecer google play serve vocês faz isso ó se não aparecer vocês faz isso ó vocês faz isso você vai aqui mostrar a porcentagem da bateria aqui mostra aqui ó aqui em cima 91 e aqui vocês monitoram quantos por cento vocês estão gastando vocês vão aqui também ó pessoal aqui lá é deixa eu ver dar uma olhada deixa eu ver papapá vocês vão aqui em tela deixa o nível do brilho da tela no máximo ó assim vocês gastam mais bateria e bota aqui tempo de limite de tela bota aqui em 30 minutos aí a tela não vai apagar deixa o telefone gastando bateria então é isso eu já gastei bateria já desativei o google play service agora a gente vai simplesmente reiniciar só isso reiniciar vamos aguardar o reiniciamento do dispositivo para a gente fazer a segunda parte agora dando aqui a criança reiniciar para a gente fazer os papapá ó reiniciou certo moto g42 pessoal grande 13 grande 12 também vocês vão fazer aqui vocês vão simplesmente ignorar ignorar vocês vão dar um voltar volta e vocês vão configurar offline e vai continuar e aqui vocês vão aceitar e continuar e vai voltar até o wi-fi volta até o wi-fi volta até o wi-fi vai tocar no wi-fi que você está conectado aguardem ó toca aqui no raposo para prosseguir tá pedindo assim agora qual foi tá doido irmão olha qual é tá pedindo assim saiu do wi-fi vou colocar o wi-fi aqui novamente só você se reconectar no wi-fi e prosseguir conectando 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 bora irmão cadê o wi-fi doido é esse e foi foi conectou conectou agora é só prosseguir pronto prossegue 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 vamos lá agora aqui você vai novamente aqui política de privacidade da Motorola toca aqui faz os mesmos pá 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 suba essa declaração toca aqui na seta procura privacidade do site aqui faz o repete o processo novamente suba essa declaração wmotorola.com toca aqui nas letras azulzinhas e prossegue ó se aparecer opção de avaliação só tocar em avaliação e fazer igual eu fiz na primeira parte pessoal toca no fantasma aqui já apareceu toca no fantasma direto letras vermelhas então pede receber já letras vermelhas toca aqui perto do e-mail 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 compartilhar e aqui rola 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 não apareceu o treco então é só você vir em mensagem novamente naquela mesma mensagem que eu tinha feito anterior eu toco aqui eu vou tocar novamente na foto que eu tirei anteriormente toco aqui e vou compartilhar fazer o mesmo processo eu rolo eu vou aqui no google pesquisa enfim qualquer um dos dois toco aqui eu vou aqui nos três pontinhos eu vou em três pontinhos políticas e privacidade e pronto já estou no google papai pepepe aqui nos quadradinhos google pesquisa digita só recebe inforcel para entrar no blog do raposo toca aqui só recebe inforcel já está aqui bora internet bora com internet travou aqui na internet bora como é que é ai 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 travou a internet vou dar um voltar novamente google pesquisa digito só só recebe inforcel vamos ver se vai carregar agora carregou bloco terça-feira 22 de outubro chegou aqui no blog do raposo procura a opção de open settings app está aqui open settings app e ai vamos finalizar agora procura por apps aplicativos apps aplicativos ver todos os apps vai aqui nos três pontinhos três pontinhos vamos redefinir preferências de app redefinir e redefinir app apps acabou voltamos agora até o wi-fi para receber o dinheiro do menino voltem lentamente até o wi-fi voltem somente até o wi-fi que já acabou o moto x42 já foi esse nunca mais vai perturbar a gente voltem somente até o wi-fi estou logo avisando pai não façam besteira até o wi-fi até o wi-fi até o wi-fi configurar offline continuar aceitar e continuar mas acabou viu só recebe pular só configurar moto x42 já era pode receber o dinheiro do menino agora não agora não então vocês tem que gastar bateria entendeu tá aí tá aí até o próximo vídeo que tamo junto e é as nossas valeu obrigado